Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou eu, tá? O vídeo de hoje é um FD do anime especial de São Domingo, ou do São Domingo anime especial, eu sempre prego isso. E é mais um One Piece. É o quinto filme de One Piece. Esse quinto filme, ele me dá um pouco de dor no coração. O nome dele é Norewareta Seiken, ou em inglês, A Maldição, The Curse of the Sacred Sword, A Maldição da Espada Sagrada. Sabe por que isso me incomoda? Porque ele tem um plot, mas o plot dele não é ruim, o plot dele é bom. É um filme que finalmente tem densidade, digamos, de conteúdo, no sentido de ter uma história, de ter de fato um começo, um meio, um fim, um cenário muito interessante, que é essa espada amaldiçoada, eu já explico do começo ao fim como funcionam as regras desse cenário. Mas ele peca na estrutura do filme, principalmente por ele ser um pouco arrastado demais. Ele é ruxado e arrastado ao mesmo tempo, é bizarro, mas ele é mais arrastado do que ruxado. O ritmo dele é um pouco estranho, digamos. E ele comete alguns erros que eu diria que ele é um filme afobado. Ele é um filme afobado no sentido de que ele poderia ser grandioso, mas ele se contém, se contém muito. Ele é um filme que é extremamente humilde, sabe? No sentido de ser forçadamente humilde. E por ser forçadamente humilde é no sentido de que ele transmite, não que seja a ideia dele, mas ele transmite isso. Mas ele é um filme que poderia facilmente ser um arco, um arco importante. A história dele é bem intrincada. O contexto do filme, o plot dele é bem intrincado. E ele faz uma coisa muito interessante, que é pegar um protagonista do Smuggywara e dar destaque. Mas ele acaba fazendo isso e tropeçando na própria perna. Por isso que eu falei que ele é afobado. Ele destrói o arco que ele tenta construir. Ele destrói o arco do Zorro que ele tenta construir. O arco fica horrível. Horrível mesmo. Bem fraco. Mas ele tem ideias interessantes no decorrer disso. Um filme com um puta de uma espécie potencial. Um potencial arregado de ser um ótimo filme. Que fracassa miseravelmente em ser um ótimo filme. Então é um filme, infelizmente, é dispersado. E mais um melhor roteiro. Um melhor no sentido de plot, né? Que não de execução, mas de plot, de conteúdo. Até o momento de One Piece. Dos filmes de One Piece. E vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Também passo as imagens pra vocês poderem ver. Nas imagens. O filme e a animação dele é mais ou menos igual às outras. Ele tem inconstâncias. Momentos bons, momentos ruins. A trilha sonora é meio frágil. Assim, não tem grandiosidade nenhuma. É um filme meio morno, como eu falei. Que acaba se arrastando em alguns momentos. Quando não deveria se arrastar. Mas ele não é ruim. Assim, ele é um filme mediano. Tem um lado positivo dele. O humor nele. Protagonizado principalmente pelo Zop e o Luffy. Como destaque. Funciona bem. A Robin também, ali, sendo seus papéis ali de historiadora. De desvendando o mistério da ilha. Funciona bem. A velha da ilha, a mocinha da ilha e o vilão, não. Eles são fracos. São personagens que não tem densidade. Não tem dramaticidade. Não conseguem convencer. O Zorro, menos ainda. E deveria ter dramaticidade com o Zorro. Não é bem desenvolvido. Então é um filme muito bamba. Que se atropela. Que é, ao mesmo tempo, como eu falei. Um pouco acelerado. Um pouco afobado. Com lutas muito fracas. Com um contexto muito fraco, em geral. Mas que tem aquele potencial latente. E por isso que ele é frustrante, sabe? E ele é, realmente, um filme meio arrastado. Meio lento. Meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um arrastado ruim. Ele é um arrastado funcional. Mas ele é ruxado em uns momentos. Arrastado em outros. E jogado nas coxas em outros momentos. Então é um filme muito chatinho. Em sentido de fracasso. Mas triste no sentido de potencial desperdiçado. E ele tem um ar e 35, assim. Dava pra fazer um negócio melhor. Dava pra fazer um negócio bem melhor. A sacada é. A Nami, como sempre. O crochê do sempre. Que é um tesouro novo. E ela vai atrás de uma lenda. A lenda da espada sagrada. Da espada que fica na ilha de... Da ilha. Aska. Se eu não me engano é Aska. O nome dele. Com certeza. Deixa eu ver. Deixa eu coisar aqui no anime. Que tá na tela de fundo. Acho que é Aska. Só pra narrar o nome dele. Mas, enfim. A Nami tá atrás dessa espada amaldiçoada. Dessa lenda dessa espada amaldiçoada. O que ela faz? Ela vai pra essa ilha. Essa ilha. Ela encontra uma coisa interessante. Que é o marinheiro que perseguia eles no filme anterior. No filme 4. Aquele marinheiro. Ele se tornou uma espécie de personagem secundário. E interessante. Que pode ser usado de vez em quando como uma espécie de cânone dos filmes. Podia ser. Tem o cânone dos filmes. Ou seja, o reino de Aska mesmo. O cânone interno dos filmes. Que é personagens recorrentes nos filmes. E esse marinheiro. É esse capitão da marinha que persegue o Luffy no filme 5. E no filme 4. É interessante. Essa é a interessante ideia. Mas, voltando. Aí a Nami tá atrás da espada amaldiçoada. Da ilha de Aska. Do reino de Aska. Ela vai na ilha pra buscar esse tesouro. Nessa ilha. Dominada pela marinha. Tem um dojo. De marinheiros. Um dojo de marinheiros. Tipo samurais marinheiros. Que são enfeitiçados por um comandante da marinha. Que é um comandante que é conhecido do Zoro. Que é tipo um grande amigo de infância do Zoro. Que treinou com ele. Junto na ilha lá do Zoro e tal. É uma história. Side story meio nas coxas. Que meio que distorce a história original. E fica muito estranha. Na verdade fica bem fora da curva. Fica bem desregulada essa história desse personagem. Desse Saga. O nome dele é Saga. E esse marinheiro agora. Novo. Não mirante. Mas um dos caras da marinha. Ele tá sendo controlado por uma espada amaldiçoada. Ele pegou essa espada amaldiçoada. Porque ela é uma espada amaldiçoada do reino de Aska. Uma espada milenar. Que tem uma história. Já conta a história da espada. Mas o Saga acabou pegando ela. Pra defender a amada dele. A Maya. Numa espécie de... Eles foram atacados por piratas. A Nerviliders deles foi atacada por piratas. Eles quase morreram. Ele conseguiu defender a Maya. Mas ele acabou pegando nessa espada. Que era meio que selada. Numa rocha. Numa cripta. E ele foi controlado pela espada. A espada corrompeu ele. Meio que automaticamente. Ele foi possuído pela espada. A espada é amaldiçoada. E nisso a espada tem vontade própria. A espada tem sede de sangue. E aí eu conto a história da espada. A história da espada é a seguinte. Há mil anos atrás. Três irmãos. Resolveram disputar. O coração de uma princesa. Amada pelos três. Nisso eles entraram em guerra. E tinha uma espada amaldiçoada. Que os três usaram. É meio ambíguo. Não dá pra saber se tinha três espadas amaldiçoadas. Ou uma só. De um modo ou de outro. Todos eles usaram essa espada. Pra competir. E fazer aniquilamento. Ou seja. Eles guerrearam. Tivem uma guerra mesmo. Pra ter essa princesa. Essa. Essa. Sei lá. O objeto de disputa deles. E nisso eles não tinham ocidado. Um monte de gente com a espada. E a espada. Ela foi se escurecendo. Foi se amaldiçoando. A espada. É chamada a espada sagrada. Ou a espada dos sete. Sete. Universos. Não é meu nome. Sete alguma coisa. Tem sete pedras preciosas na espada. É a espada dos sete alguma coisa. Essa espada. Ela foi corrompida. Pela guerra. Entre os irmãos. E aí. Essa sacerdotisa. Que estava ali na linha de frente. Ela viu que a espada estava corrompida. Que a espada ganhou a vida própria. Ganhou a sede de sangue. E a guerra se tornou interminável. Sangue gera sangue. Ódio gera ódio. Violência gera violência. E essa sacerdotisa se sacrificou. Para um deus local. Para que a espada seja purificada. E ela purificou. Através do seu sacrifício. A espada. E purificou e apazigou a guerra. E nisso. Três esferas foram criadas. Por esse deus local. Deus do reino de Aska. Que não é. É um pântano específico. Ali nas coxas. Feito para funcionar a história. Ele deu três esferas. Que funcionam como três. Chaves de selamento. Chaves de barreira. Para a cada cem anos. Quando a sede de sangue da espada. Atingir o ápice. Ou seja. Conseguir quebrar. O selo da sacerdotisa. Que se sacrificou. Para purificar a espada. Para purificar e apaziguar a guerra. Essas três esferas. Elas seriam um ritual constante. De cada cem anos. Efetuados pela sacerdotisa. Herdeira da tradição. Do reino de Aska. Que efetivando esse ritual. Apaziguá-lo a espada. E mantinha a espada selada. Não sei quantos anos tem esse reino. Sei que isso é um reino meio que vilarejo. Não é um reino grande. É um reino bem pequeno na verdade. Com alguns habitantes ali. É bem estranho. É um reino bem. Digamos. Inca, maia, azteca. Um dos três. Não sei. E é bem interessante. Essa pegada da lenda da espada. A espada tem uma densidade legal na lenda dela. Ela é uma espada amaldiçoada. Que amaldiçoou o Saga. Que é um amigo de infância do Zou. Que acabou nessa ilha ali. Sem querer. Porque ele entrou num... Tem um side story ali. Do Zou e o Saga. Lutando contra piratas. Porque eles eram caçadores de piratas. E o Saga se machuca. Perde o movimento do braço direito. Literalmente. Ele é quase um puto braço. Mas ele só perde o movimento. Só que o Zou pensou que ele tinha morrido. Porque foi uma grande catástrofe. Uma grande explosão. Onde o Saga desapareceu. E aí o Saga viajando pelas ilhas. Acaba indo pra essa ilha do reino de Aska. E nisso ele se apaixona pela Maia. E tem ali um relacionamento. Vira guardião da ilha. Protetor da ilha. Não sei o que lá. Segurança. E nisso. Quando a ilha é atacada. Ele acaba pegando a espada. E se torna corrompido por ela. E depois. Tem a jogada dele. Se tornar um marinheiro. Indiretamente. Diretamente. Mas ele vira o marinheiro. Ele ganha um dojo da marinha. Ganha discípulos. Tem três personagens secundários. Que é meio que um ninja estranho. Um marinheiro pirralho. Meio gente boa. E um gordão estranho. Que tem golpes estranhos. Seu personagens secundário descartável. Que só são coadjuvantes mesmo. Então ali para ler. Fazer lutinha. E as lutinhas são horríveis. De três, quatro segundos. Lutinhas assim. Tipo. São personagens bem. Engrenagem. Então tem muita coisa nas coxas. Como eu falei. É um anime muito afobado. Com muitas coisas nas coxas. Para acelerar. Por isso que eu falei. Que ele é ruchado. E ao mesmo tempo arrastado. É bizarro. Mas é muita coisinha na coxa. Como por exemplo. Esses três aí. Espadachins. Que deveriam ser poderosos. Para fazer as lutas. De personagens. Com o bando do Chapa de Palha. É um baita de um erro. Que eles fizeram. Deveiam ter feito igual. No filme quatro. Onde só o Luffy luta. E ninguém tem que lutar. Isso foi genial. Aqui não. Eles tem que ter a lutinha. Dos personagens protagonistas. Com os vilões da vez. Que são os. Os. Os coadjuvantes aleatórios. Engrenagens. Para que os personagens secundários. Do bando do Chapa de Palha. Tenham seu destaque na luta. É. Tipo. Isso estraga o filme. Brutalmente. A melhor luta do filme. É a luta do Luffy. Contra o. Saga. A primeira luta. A segunda. Uma bosta. A primeira luta. É uma luta razoável. O Saga. Ele luta como. Um espadachim chinês. Meio de Kung Fu. O estilo dele. Como ele tem um braço funcional. Só o braço esquerdo. O estilo de luta dele. Usa muito. O ritmo do corpo. Sabe. A maleabilidade. Do quadril. Enfim. Das jogadas de perna. Em mão. E tal. Ele tem um estilo de luta bonito. Muito bonito. Com uma espada longa. Que a espada. É uma espada bem longa. Ela é uma espada. Espada longa. Mais do que uma katana. Tipo. Bem longa e tal. Parece aquela espada. Também do tigre e o dragão. Em certo sentido. Eu não lembro nada. A espada do tigre e o dragão. Porque ela é verde. Ela é motsuada. A espada é linda. Tem um estilo muito bonito. Então. Essa luta do Luffy. A primeira luta dele. Com o Saga. Que o Luffy leva um pau. É bonita. É legal. Bem legal mesmo. As outras lutas do anime. São tipo. Horríveis. Todas elas. Incluindo a destaque. Que é a luta final do Zorro. O Zorro vira no momento do anime. Saco de pancada do Saga. Assim. Tipo. O Zorro. Não é um bosta. Mas ele é feito como um bosta. Porque ele perde medíocremente. Pro Saga. Pra ter. Aquele esquema de herói caído. Que tem o clichê de se levantar. Na última batalha. Pra poder subjugar. Aquele que ele tem que subjugar. E derrotar o vilão final. Enfim. A pegada é. No episódio inteiro. O Usoppio e o Luffy. Fazem o centro de humor do negócio. Que é muito divertido. Eles acabam indo pra um abelido subterrâneo. Descobrindo uma. Uma espécie de. Mecanismos e armadilhas subterrâneas da ilha. E caminhos secretos. Que levam aos templos. Específicos. De onde tem que pôr as orbes. As esferas. Pra purificar as espadas. As esferas são roubadas. Pelo Saga. Que tá sendo controlado. Pela espada. Que tá. Dark Saga. Digamos. E controla os marinheiros. E aqueles três coadjuvantes. Principais dele. Então. Eles não podem efetivar. A vila. E a Maia. Que é a amada do Saga. Que tá ali. Com uma. Mulher traída. Porque ela é a sacerdotisa. E tem que enfrentar o seu grande amor. E tal. Ela tem que efetivar esse ritual. De purificação da espada. Senão. A espada vai despertar. E vai quebrar a barreira. E se ela quebrar a barreira. Ela vai jogar o mundo nas trevas. Ou pelo menos. O reino dela. O reino de Aska. Nas trevas de novo. Então. Como vocês veem. Tem plot essa porra. Tem um baita de uma história. A história é boa. Ela é mal executada. Ela é muito mal executada. Ela é realmente bem interessante. Dos filmes que teve até agora. Jump Peace. Essa história realmente é muito interessante. Porém. É afobado. Como eu falei. É ruxado. É arrastado. Ao mesmo tempo. Os clichês. Ou seja. Como se fossem obrigado. A cumprir certas regras. Dentro do filme. Que as lutinhas. Que é o esquema ali. Que é o esquema aqui. Destrói com o filme. Então o filme. Ele fica muito ambíguo. Muito agridoce. Com um gosto muito estranho. Ele não é ruim. Mas ele nunca vai ser bom. Ele é o filme que. Depois do meio pro fim. Ele começa a atropelar um monte de coisa. É o tipo de filme. Que deve ter duas horas no mínimo. É o filme que tem muito pouco tempo. Pra desenvolver. Todo esse plot gigantesco. E interessante que ele construiu. Os personagens não conseguem ser desenvolvidos. O Saga é mais um menino. A Maia é bem nas coxas. Os Mugiwara. O destaque maior é pro Zop. E pro Luffy. Que ficam brincando. O Zorro. Tem esse esquema de ser o melhor amigo de infância do Saga. Ele trai o chapéu de palha. Ele trai o bando. Ele machuca o Sanji. Ele ganha do Sanji na porrada. Ele literalmente vira capanga do Saga. Por um momento na história. Seguindo mesmo o Saga como o quarto membro principal do bando dele. Pra roubar as esferas. Que o Saga pede pra ele roubar as esferas. Que o Saga por ser portador da espada. Ele não pode tocar nas esferas. E ele não confia nos três capangas dele. Que são mais fortes que todo mundo na vila. Mas ele pede isso especialmente pro Zorro. Ou seja. Forçação de barra de roteiro. Porque sim. Porque o Zorro tem que fazer alguma coisa. É interessante quando a espada perde a forma física. Que vira literalmente o Saga. Isso é legalzinho. Mas é mal executado também. Então paciência. Infelizmente. Eu vou dar um spoiler do fim. O Saga não morre. Ele devia morrer. Ele simplesmente é derrotado. Ele fica ali de boa com a Maia e tal. Isso é um articlemax. Porque ia ser muito mais interessante se ele morrisse. Na batalha final. Mas não morre. Tudo bem. Eu não mato o melhor amigo. Enfim. Filme complicado. Filme principalmente complicado. Por causa da potência latente dele. Não executada. Despernício de muitos protagonistas do Mungiwara. Não tinha muito o que fazer também. E cara. Realmente o filme é muito frustrante. Muito frustrante. Realmente muito frustrante. Não tenho nem o que falar. Por isso é muito bom. Ele começou bem aliás. Ele começou rosamente bem. Mas depois de um tempo. Tem uns personagens secundários legais. Tipo esse marinheiro aí. Um moleque marinheiro amigo do Saga. Que trabalha pro Saga. Que ele tem uma resistência à maldição. Porque a espada ela controla todos os marinheiros. Olha lá. É uma espada de corrupção e de controle mental psíquico. Ela controla todo o dojo. Que também é mal utilizado. Ela controla os três vilões principais. Menos um moleque que é mais ou menos um amigo do Saga. E não quer ser controlado. Não é bem controlado. Tem uma pegada engraçada pra caramba. Que é bizarra. Que é o navio Mary ter o par romântico. Sim. O navio Goang Mary tem um par romântico no filme. E até que é divertido. É um hipopótamo. Hipopótamo o que? É um nome. Eu não sei. É hipopótamo rinoceronte. Ele literalmente cai em cima do hipopótamo rinoceronte. Num momento do anime. E salva indiretamente esse hipopótamo de engasgá-la. E hipopótamo rinoceronte fêmea. Apaixona-se pelo navio. É legal. É divertido. É divertido. Mas enfim. Filme legal. Em plot. Filme péssimo em execução. Com os clichês básicos. Enfim. É como se o roteiro fosse muito forçado. Porque ele tem os elementos necessários ali. A Robin sendo historiadora. O Sanji sendo tarado. O Coetano médico. O Usopp sendo covarde. A Nami sendo gananciosa. E o Luffy sendo um capitão meio sem noção. É o estereotipo de One Piece. Aplicado no filme. Mas não de maneira adequada. Ou de um modo que funcionasse bem. Tem uma outra coisa de humor ali. Tipo a bruxinha. A bruxa na veterana do vilarejo. Jaisaya. Quando ela. Ela tem uma corcunda gigante. Quando ela. Endireita a corcunda gigante. Ela fica com dois metros de altura. É divertido. Mas enfim. É isso. Acabei até me arrastando mais nessa review. Porque tinha que falar. Tinha bastante coisa para falar. Porque realmente tem plot. Mas. O desfecho é crochê. O desfecho é mal feito. E realmente dá muita dó. Porque realmente. Sério. Bom enredo. Mas é. Arrastei demais até o vídeo. Bom. É isso pessoas. Vejam o filme. Com dor no coração também. Se quiserem ver. Com esse plot forçado. Do passado do Zouro. Com um amigo dele. Que. Do nada. Foi construído uma relação. Muito mal feita entre eles. Mais ou menos isso. É. É isso pessoas. Até mais. Até um próximo review. Até nem tirei as imagens. Até esqueci de tirar as imagens. Até um próximo review de One Piece. Eu não sei que filme. Eu vou fazer semana que vem. Que é intercalado. Mas. Até o filme 6 de One Piece. Não sei. Filme 6 de One Piece. Espero que eles. Não cometam os mesmos erros. E consigam fazer os acertos. Um plot complexo. Com. Densidade. E bom desenvolvimento. Ou um plot simples. Com. Densidade. Onde tem que ter densidade. E um bom desenvolvimento. Que nem foi o do filme anterior. Que é o filme 4. Mas é. Essa é a luta de One Piece. E esse filme aqui. Ele é. Meio alvear também. Ele não parece filme não. Não é tão maduro. Que nem o filme 4. Mas enfim. Fala aí pessoas. Até mais. Tchau. Tchau.